Fala rapaziada, beleza? Se não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. O canal tá crescendo bastante, então não esquece de se inscrever. E hoje eu peguei uma lista dos acessórios do T-Cross, a versão 1.0 Sense, tá? Esses valores valem tanto pra versão PCD, quanto pra versão que você compra por fora na concessionária. E os valores estão lá, estão lá. E eu vou fazer a comparação do quanto você gastaria no Mercado Paralelo. Eu vou estar usando a plataforma do Mercado Livre aqui pra fazer as comparações. Vocês vão ver a tela aqui. E comparar com o preço que me foi passado na concessionária, pra gente ver se dá muita diferença, se compensa fazer pela concessionária ou não. Tá aqui o papel que me passaram pela concessionária, tá? Acessórios T-Cross Sense, Abron Reze. Esses valores são do dia 13 de 1 de 2020, tá? Talvez se você esteja vendo esse vídeo muito mais pra frente. Eu acho difícil, mas pode ter uma variação de preço. Tanto pra mais, quanto pra menos, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos calcular quanto que a gente já gastaria de cara, fazendo tudo isso pela concessionária, colocando os acessórios assim, que eu julgo que são bons de se ter. Então, lembrando que o T-Cross, o PCD ou não PCD, ele já vem com multimídia, tá? Mas vamos falar da versão PCD especificamente aqui. Ela não vem com câmera de ré, sensor, encosto de braço, o multimídia vem bloqueado, o espelhamento, etc, etc. Vem sem o tampão de porta-malas, sem o piloto automático. Vem sem tapete, mas isso aí vai de uma negociação sua, tá? Tapete é uma coisa que você tem que conversar, talvez você consiga na própria concessionária. E beleza. Aqui tem outros diversos kits aqui, pra você deixar o carro mais luxuoso, por exemplo, como um kit com DVD de encosto, insufilme, mas eu já não vou colocar isso aqui, porque acho que não vem ao caso, tá? Então vamos lá, na concessionária hoje, você vai gastar, no sensor de ré, R$ 690,00. Qual está o acessório? Super necessário. Você vai gastar na câmera de ré, R$ 790,00. No apoio de braço, que ficar sem apoio de braço também num carro desse, é embaçado. R$ 790,00 na concessionária. O mesmo preço da câmera de ré. Tampão do porta-malas, como é que você vai ficar sem o tampão? R$ 790,00 um tampão. Eu não vou pôr o piloto automático aqui, estou fazendo o meu perfil aqui, tá? Mas se você for somar pra fazer pela concessionária, que eu acredito que seja o único lugar que você consegue colocar o piloto automático, ele estaria saindo por R$ 2.790,00, certo? Aqui o jogo de tapete eu não vou pôr, mas seria ele, vou pôr R$ 280,00 o jogo de tapete, pela concessionária. A gente tem aqui proteção de porta, proteção da maçaneta, cara de chuva, kit com DVD de encosto, películas, não vem ao caso. Estou na concessionária colocando esse kit básico, não estou contando com o piloto automático. Você gastaria R$ 3.340,00. Então vamos lá, agora eu vou abrir o Mercado Livre aqui, vou colocar a tela do meu desktop pra rodar junto com vocês. Vocês vão acompanhar comigo como que eu vou fazer as buscas, pelos itens, até pra caso alguém queira fazer também aí de casa, pra ver como é que é, e valores, certo? Então só vou abrir atrás da calculadora aqui pra vocês verem, ó, deu R$ 3.340,00 os acessórios. Tampão, apoio de braço, sensor de ré, câmera de ré e o tapete. Um valor bem salgado aí, né? Pra você colocar os acessórios no T-Cross pela concessionária. Então vamos lá. Começar então pela câmera de ré. Câmera de ré. Lembrando que a câmera de ré, ela é universal, tá? Você pode comprar, que ela vai servir tanto pro seu Gol, tanto pro seu Jetta, quanto pro seu T-Cross. Você vê que a gente tem diversas câmeras de ré aqui, tá? Eu já usei muito essas câmeras de ré no Mercado Livre. Só que tem diferença de qualidade, tá? Eu não vou ficar pesquisando marca aqui, mas eu acredito que essa de R$ 80,00, seja melhor que essa de R$ 20,00. Kit de estacionamento, câmera de ré. Ah não, essa aqui tá vendo pra um tela. Então vou nessa de R$ 45,00. Tá? Mas eu já usei também essa de R$ 45,00. Que é a média, se eu não me engano. Então ó, R$ 45,00 você consegue pagar numa câmera de ré, com visão noturna, universal, numa ótima qualidade. Então vamos lá, R$ 45,90. Vamos abrir a calculadora aqui. R$ 45,90 da câmera de ré. A câmera de ré na processionária sai por R$ 790,00. Uma boa diferença de preço aí. Certo? Vamos lá. Sensor de ré. Sensor de ré. Os sensores, pra quem não sabe, são essas bolinhas pretas. Aí a pessoa pode colocar também esse marcador de distância aqui. Mas o carro já vem com o marcador de distância no próprio multimídia. Então não há necessidade. Então eu vou nesse aqui que tá sem o marcador, mas que você consegue escolher a cor, pra escolher de acordo com o seu carro. Pra escolher a cor de acordo com o seu carro e provavelmente a qualidade seja melhor. Mas ele também vem com... Vou nesse aqui que você escolhe a cor. R$ 40,00. R$ 39,50. Vou arredondar pra R$ 40,00. R$ 40,00. Lembrando que não são peças originais do carro, tá? Provavelmente a gente não tá falando da mesma câmera aqui. Então a câmera de ré que sairia por R$ 700,00. A câmera de ré não. O sensor de ré que sairia por R$ 690,00. Aqui no mercado livre a gente compra por R$ 40,00. Vamos lá. Então, apoio de braço. Apoio de braço. T-Cross. Vamos lá. Apoio de braço up. Apoio de braço T-Cross. É bem parecido com o que tá escrito up ali. Eu não sei se é o mesmo apoio de braço. Se alguém souber, deixa nos comentários aí. Mas eu vou nesse aqui. Porque tá falando que ele tá especificando o modelo T-Cross, né? Apoio de braço em couro. Preto. Aqui não parece couro na foto aqui. Vamos ver. Compatível. Preto. Tá. Essa é a base de preço, tá? Se for de couro mesmo, o cara vai ter de pano aqui também na loja. E o preço vai tá bem semelhante. Então, vou colocar aqui. R$ 200,00. R$ 200,00 e R$ 40,00. Por R$ 202,00. Então, apoio de braço que você pagaria R$ 790,00 na concessionária. Saindo por R$ 202,00 aqui no mercado livre. Tá. Aí o tampão. Vamos ver se a gente acha esse tampão, né? Tampão de porta-malas. R$ 200,00. E o cross. Como o carro é novo, às vezes pode... Pô, já tem. Já tem, né? De vários preços aqui. De R$ 180,00 com o logo da Vox. E R$ 120,00 sem logo. Eu vou no R$ 180,00 aqui que eu achei mais bonitinho, tá? Mas acredito que dá pra você comprar o de R$ 120,00 e mandar fazer o logo se for do seu interesse. Então, ó. O tampão pela concessionária R$ 790,00 e pelo mercado livre R$ 180,00. Pra vocês verem que não são valores inventados, tá? Colocando aí pra vocês verem. A parte de cima da lista, ó. Beleza. Não tô tirando a minha cabeça. Pode ir na concessão área que os valores vão bater. Então, R$ 180,00. Então, foi isso, né? Câmara de gênero. Falta os tapetes. Eu tinha que usar os tapetes. Tapete. Te próximo. Vamos ver. Bom, apareceram vários tapetes aqui. Desde R$ 50,00 até R$ 200,00. Tem muito disso, né? Como é um calançamento, alguns sobem o preço lá em cima, outros mantêm o preço normal. E, às vezes, é o mesmo tapete. Tem que estar verificando a qualidade do tapete na descrição do produto. Aqui tá falando que é original. Com uma diferença absurda. E é idêntico ao de cima, que é a mais barata. Então, vamos de cima aqui. E olha, é da Volkswagen. Olha pra você ver. Da Volkswagen, pelo que me parece aqui, saindo por R$ 200,00 no Mercado Livre. E R$ 280,00 na CSS. Vai entender. Então, R$ 200,00. Vai entender, né? Isso que é essa lista que foi passada pra mim na concessionária, tá? Aqui de Sorocaba. Então, vamos lá. Na concessionária, pra montar esse kit. Tapete. Câmera de ré. Sensor de ré. Apoio de braço. E tampão do porta-malas. A gente gastaria lá os R$ 3.340,00. Certo? Pra fazer esse mesmo kit. Só a compra do produto. Não tô falando do preço da instalação, da câmera de ré, do sensor. Não tô falando do desbloqueio da tela do multimídia. Você gastaria... Eu não somei os fretes também, tá? Mas o frete, acredito que não daria nada absurdo. Pelo valor que você tá gastando aqui, normalmente você consegue até isenção de alguns fretes. Não de todos. Mas ficaria aí. R$ 667,00 de itens. Tá? Se eu fosse somar o frete aí, eu acho que daria aí mais ou menos... Tem um, dois, três, quatro, cinco produtos. O Mercado Livre o frete costuma ser bem acessível. Daria, acho que uns R$ 100,00 de frete. No máximo. A não ser o... O tampão que poderia ser pesado, poderia dar um valor maior. Então vou colocar aí R$ 150,00 de frete. Então você gastaria aí mais ou menos R$ 800,00 arredondados. Pra montar esse mesmo kit, com qualidade. Você vê aí que tem até loja da Vox aqui. Vendendo por mais barato o mesmo produto da concessionária. Pra você ver. E você economizaria aí um total de... Vamos fazer a conta. O computador dando umas travadinhas. R$ 817,00. Você economizaria R$ 2.523,00. Uma boa economia que daria até pra você colocar o piloto automático com essa economia. O piloto automático que sai por R$ 2.790,00. Você junta mais R$ 270,00 aí. E colocaria o piloto automático. Tá aqui o preço do piloto. No último item. Tá. Então pra você ver. Você faz esses macetinhos no paralelo. Economiza e consegue colocar um outro item. Eu não sei se é possível colocar o teto solar nessa versão. Mas o teto solar não veio pra mim aqui o preço. Mas ouvi comentários na internet que estava saindo entre R$ 3.000,00 e R$ 4.000,00. Então fica à disposição. Vale super a pena. Tá. Fazer essa economia. É uma economia muito válida. Eu já usei essa câmera de ré e esses sensores no meu Civic, no meu i30. Nunca tive problema com as câmeras. Sempre de excelente qualidade. Tá. Só uma vez que deram uma encostadinha no meu i30, soltou o para-choque. Danificou a câmera. Óbvio. Eu tive que comprar outra, mas também comprei daqui. Quanto ao tampão, no termo de segredo, é o tampão do porta-malas. Como vocês viram, o que vai mudar é se você quer com o logo ou não. Deve mudar um pouco na melhora do acabamento. Tem que estar vendo na descrição ali. O apoio de braço. É universal. Tá. O que o pessoal, os fabricantes estão fazendo. Estão deixando ele igual ao que vem no T-Cross. E eu já não sei se já não é igual de outros modelos de carro. Certo. Então, fica a dica aí. Vou trazer mais vídeos do T-Cross. Se você chegou até aqui, se inscreve. Se não for inscrito, deixa o like, que ajuda muita gente. Deixa o comentário falando o que você achou dos preços.